Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui galera, eu vou estar passando para vocês mais informações sobre esse aquário aqui. Muita gente está em dúvida sobre como que eu consigo manter esse aquário aqui com uma qualidade extrema, mesmo tendo muita matéria orgânica. Já vou mostrar para vocês, olha, tem pedaço de peixe ali que eu alimento meus peixes, tem pedaço de peixe ali também, mas assim galera, eu vou mostrar como que eu consigo manter esse aquário aqui. Então, segue o vídeo até o final, clica no sino para receber notificações se você já está inscrito, se você não está inscrito ainda, já se inscreve no canal. Galera, esse aqui é um Pangáceus, esse peixe vai crescer muito, ele já está com uns 40 centímetros mais ou menos, esse Polipterus and Liqueri vai chegar aí, na verdade ele já está com uns 50 centímetros mais ou menos, a Raia Henley, a Raia Motoro do Paraná, ali está esse Lepsosteus, mais um Lepsosteus, os Fasmosos Boca de Jacaré, também na faixa de 45 a 50 centímetros, peixe faca palhaço, esse aqui está na faixa dos 50 centímetros, esse aqui está um pouco maior, acho que uns 55 a 60 centímetros, esse outro faca palhaço, e são esses os peixes que eu tenho nesse aquário. Eu tenho outros aquários também, mas nesse aquário em específico, aquário Jumbo, são esses peixes que eu tenho. E galera, o pessoal fica me perguntando bastante, como que você faz para manter esses peixes, qual que é o tamanho ideal do aquário, como que você consegue manter a qualidade da água, vocês verem que tem partículas aqui na água, isso aqui é normal porque é como alimento com carne, é um alimento com filé de outros peixes, alimento com, algumas vezes com alimento vivo, mas como alimento com carne, então é normal ter essas partículas aí na água. Galera, o segredo aqui está principalmente na filtragem, então eu tenho um Samp, eu não sei se vou mostrar para vocês agora, deixa eu tentar mostrar. Então galera, esse aqui é o Samp, ele está bem sujo, eu preciso de uma manutenção urgente nesse Samp aqui, mas assim, a qualidade da água lá em cima está muito boa. Aqui no Samp, pessoal, eu tenho escova biológica, esponja biológica, entre 12 e 18 quilos de mídia nano-rings, eu não lembro direito quanto que tem, mas entre 12 e 18, tem essa bombinha aqui que ela fica soltando ozônio com bolhas, no caso, em formato de bolhas, esse aqui é o ozonizador, fica soltando as bolhas lá. E é por isso que eu consigo manter esse aquário, daquela qualidade que vocês viram, sem estar fazendo tanta manutenção. Olha, o Samp está extremamente sujo, eu sei que eu preciso fazer uma limpeza urgente aqui, mas mesmo desse jeito que ele está aqui, não está subindo amônia, nem nitrito, está tranquilo. Tem uma bomba de 12 mil litros hora ali. E voltando aqui, né, para a parte do aquário em si, vocês verem que a qualidade da água realmente está muito boa, o ozônio ele fica ligado por bastante tempo, então se eu fizer uma manutenção mais frequente nesse aquário, no Samp ali principalmente, eu não vou precisar deixar tanto tempo esse ozônio ligado. Mas, assim, eu faço manutenção nesse aquário, no Samp no caso, aqui na parte de cima eu não faço manutenção nenhuma. No Samp eu faço quando está bem precária a situação dele, como está agora, então eu tenho que fazer manutenção naquele Samp. Mas, então, a questão ali do Samp, vocês viram, tem bastante mídia biológica, que é muito importante, então tem a parte, a filtragem mecânica, que são as escovas biológicas e as esponjas biológicas. Então ele faz a parte mecânica, segura a maior parte da sujeira e já ajuda um pouco na filtragem biológica. Porque escova biológica e esponja biológica conseguem armazenar bactérias benéficas também. Então ajuda um pouco, mas é pouca coisa na parte biológica. A maior ajuda na parte biológica ali são das mídias nano-rings. Cada pacote, cada quilo de mídia nano-ring promete tratar até 3 mil litros de água. Então eu tenho entre 12 e 18 quilos de mídia nano-rings. Então ali é para tratar muito mais que isso, né? Porém, muito mais do que a quantidade de água que eu tenho aqui. Porém, esses peixes geram uma carga orgânica extremamente alta, mas é alta mesmo a matéria orgânica, carga da matéria orgânica que esses peixes geram. Até porque, como eu falei, eu alimento eles com carne. Então é uma matéria orgânica muito alta que esses peixes geram. Olha, estou aproximando bem aqui no Polipteros. Olha que peixe incrível, galera. Então assim, a parte da filtragem mecânica está ali, a parte da filtragem biológica, eu falei para vocês, e a filtragem química, ali no caso, está se fazendo com o ozonizador. Então eu não uso carvão aditivado, eu não uso outros polímeros, eu uso somente o ozonizador ali para fazer a filtragem química. É por isso que a água fica cristalina, como vocês estão vendo agora, olha. A água está cristalina. Tem algumas partículas no meio ali, até mesmo porque as raias se movimentam muito, então um pouco da sujeira que fica no fundo, elas ficam mexendo, olha, e vai subindo. E daí essa sujeira, ela sobe ali pela bota, vai até lá em cima e cai lá no Samp e fica lá no Samp. Só que o ozonizador, ele degrada a matéria orgânica. Então se eu não limpar aquele Samp lá e diminuir um pouco a quantidade de comida que eu estou dando para esses peixes, em breve, ali poucos dias, dois, três dias, nem no Samp não tem mais matéria orgânica, porque o ozonizador vai degradando essa matéria orgânica. Questão da alimentação, falando da alimentação dos peixes. Galera, é relacionado à alimentação. Eu alimento com ração aqui de carpa, eu alimento pangáceos com ração de carpa. Todo dia eu alimento ele aqui, o pangáceos com ração de carpa. Às vezes eu deixo um dia sem alimentar e no outro eu alimento de volta, mas eu procuro alimentar todo dia ou quase todo dia o pangáceos. Só ele que come ração aqui nesse aquário, só ele. Aí os outros peixes todos comem carne. Eu procuro alimentar com sardinha, eles gostam bastante de sardinha, filé de polaca do Alasca também eles gostam bastante, entre outras carnes. Se eu jogar alimento vivo, por exemplo, lambari ou qualquer outro peixe que caiba na boca deles, eles comem também. Então, alimentação é isso, só que a frequência. Como eu falei, ração, propangáceos eu alimento todo dia ou quase todo dia. Já para os outros peixes eu procuro alimentar uma frequência com uma frequência bem menor. Às vezes eu alimento esses peixes aqui uma vez apenas por semana, só que com bastante alimento. Ontem eu alimentei eles, então por isso que vocês estão vendo cheio de partículas ali, o santo está bem sujo, mas como eu falei para vocês, eu alimento aí uma vez por semana, mais ou menos. Às vezes, você está, vamos supor, eu estou com bastante alimento para eles, aquele alimento vivo e tal, eu alimento mais vezes. Mas procuro alimentar aí uma vez por semana já o suficiente para esses peixes. Olha o tamanho que eles estão. Então, falta de comida não está tendo. Muita gente pensa assim, ah, tem que alimentar todo dia, quantas vezes por dia e tal. Depende muito dos peixes. Por exemplo, esses aqui, se eu alimentar eles todo dia, duas, três vezes por dia, vai gerar uma matéria orgânica muito mais alta do que já gera aqui nesse aquário. E daí com isso, tende a subir amônia, nitrito. Então, eu não tenho problema nem com amônia, nem com nitrito nesse aquário. Está zerado amônia, nitrito, pH. Eu consigo manter ele em 7.0. Aí, muita gente me pergunta, como que você mantém um pH de 7.0 com esses peixes enormes? Sendo que somente a respiração deles já ajuda a acidificar água. Ainda mais toda essa matéria orgânica que também acidifica água. Galera, o segredo para manter esse pH em 7.0 está aqui, olha. Esse substrato. Tem um substrato marrom junto, que é a terracota. A terracota não muda nada no pH. Ou seja, se o pH está 6.0, que a gente considera ácido. Está 6.0. Se eu colocar a terracota, não vai mudar em nada. Porém, esse substrato branco que está aqui, esse faz elevar o pH. Então, esse substrato branco é o Snow White Sand. Eu vou deixar os links na descrição, caso vocês queiram comprar as mesmas coisas que eu uso nesse aquário, tanto substrato, quanto as coisas que estão ali dentro do Samp, mídia e coisarada ali. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem adquirindo, caso vocês queiram. Mas assim, basicamente, aqui eu uso o Snow White Sand em maior parte desse substrato. Porque o Snow White Sand é um pH 7.5. Então, ele ajuda a elevar o pH até 7.5. Tem mais ou menos uns 30kg de Snow White Sand aqui. Mais ou menos isso. 30, 35kg de Snow White Sand. E com isso, eu consegui elevar o pH que era de 6.0 para 7.0 e tamponar nisso aqui. Ou seja, ele não fica oscilando. Ele não sobe mais que isso, mas também não cai. Então, ele está tamponado e no 7.0. Até faz um bom tempo que eu não meço. Tem que medir, né? Para ver se realmente não subiu mais do que isso. Eu sei que cair não caiu, mas acredito que está no 7.0 ainda. É questão de medir parâmetros também. É importante medir pH, amônia e nitrito, principalmente. Para ver se você não está dando picos, né? Por exemplo, de amônia e nitrito. Se der picos de amônia e nitrito, tem que cuidar muito. Mas assim, em um aquário bem estabilizado, como esse aqui está bem estabilizado, eu não me preocupo mais com amônia e nitrito. É um aquário que está bem estável mesmo. Bem estável mesmo. Eu aprendi a cuidar desse aquário e ele está bem estável. Por que eu falei que eu aprendi a cuidar desse aquário? Porque é diferente o cuidar desse aquário e cuidar desse outro aquário aqui. É diferente, é muito diferente o cuidar desse aquário e daquele outro. Então, por isso que eu falo, eu aprendi a cuidar desse aquário. E se você tiver um aquário desse mesmo tamanho, com os mesmos peixes, com o mesmo substrato, com a mesma medida que o trânsito, tudo a mesma coisa, você vai precisar aprender a cuidar do seu aquário. Não adianta eu te passar, você fazer exatamente o que eu fiz aqui, porque muito provavelmente não vai ter o mesmo resultado. Talvez você tenha um resultado melhor, mas talvez tenha um resultado pior. Você vai aprender a cuidar do teu próprio aquário, medindo os parâmetros dele, alimentando os peixes com uma frequência, aumentando essa frequência, diminuindo essa frequência, só assim você vai aprender a cuidar do teu próprio aquário. Cada aquário é diferente, é um ecossistema. Não é a mesma coisa. O ecossistema que está aqui dentro não é o mesmo que vai estar dentro do teu aquário. Por mais que estejam os mesmos peixes, tudo igual, não é a mesma coisa. Por que que não é a mesma coisa? Porque a qualidade da água muda de um aquário para o outro. Então é um ecossistema diferente. Beleza? Aqui então, pode ser que o teu aquário, se tiver os mesmos peixes, tudo, pode ser que seja melhor que o meu, pode ser que os parâmetros sejam melhores, pode ser que sejam piores, pode ser que você exija mais manutenção no teu aquário, pode ser que exija menos manutenção. Eu no meu aqui, eu faço pouca manutenção. Aqui em cima eu não mexo. A única manutenção que eu faço nessa parte de cima do aquário, é a limpeza do vidro. A única coisa que eu faço. Ali tem aquela planta lá, que às vezes eu mexo nela, porque ela começa a se entrelaçar e às vezes ela encosta nos refletores. Quando ela encosta no refletor, ela queima. O refletor esquenta demais, ela queima. Então eu tenho que às vezes mexer aqui na planta para ela não encostar no refletor. Mas é isso. Coloquei aqui até agora umas plantas aqui que chamam de água a pé. E ela fica assim, olha, boiando. Eu tenho que deixar a luz bem em cima dela, porque senão ela morre. Essa planta aqui é uma planta de sol. Ela é da água no caso, mas ela gosta bastante de sol. Então tem que ter muita luz em cima dela. Aqui eu tenho a raiz da jiboia. Passa ela por cima e vai para lá. Beleza? E galera, é isso aí que eu tinha para passar para vocês sobre esse aquário aqui. Está caída essa Wavemaker. Não adianta eu colocar ela ali, grudar ela ali, que ela vai. Eles vão derrubar ela de volta. São peixes muito grandes. Eles se batem nela, derrubam ela de volta. Ela está até desligada. Posso até tirá-la dali. Acho que eu vou tirá-la dali e vou ver o que eu faço com essa Wavemaker. Porque nem adianta deixar ela aqui. A bomba em si, que eu tenho de 12 mil litros por hora, já faz uma circulação muito boa na água. E galera, então era isso que eu tinha passado desse aquário para vocês. Mostrei que eu tenho um aquário plantadinho ali também. Aquele aquário, pessoal, a manutenção é muito menor. Sendo aquele ali no Jumbão já não tem a manutenção quase. Só no Samp, lá de vez em quando. Nesse aqui, de uma vez, eu não tenho nada de manutenção, pessoal. Esse aquário aqui é plantado. Ele é um aquário autociclante. Esse aqui já são filhotes, olha. Esses peixes são filhotes que já estão grandinhos. Eles nasceram, olha. Esse aqui está bem grande já, olha. Ele está quase na hora dela... Essa aqui já é uma fêmea. Ela está quase na hora de ela pegar a cria já. E ela nasceu aqui faz pouco tempo no aquário, olha. Tem bastante filhotes que já cresceu bastante. Essa aqui é a mãe deles, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a mãe deles. Deixa eu ver aqui. Olha, esse aqui é filhotinho também. Tem uns filhotes aqui. Deixa eu ver por aqui se eu consigo mostrar, olha. Esse aquário aqui, ele é um aquário autociclante. Ou seja, ele mesmo faz o ciclo. No caso, eu não faço manutenção, não faço TPA nesse aquário. Eu só limpo o vidro na frente aqui, porque às vezes ele está com bastante alga. Mas olha, os peixes vendo muito bem. Estão se procriando aqui muito rápido. Eu tenho que arrumar até um outro lugar para colocar esses peixinhos pequenos. Quando eles crescerem mais, né? Mas tem um amigo logista, eu posso até passar para ele. E é isso aí, galera, olha. Está muito top o aquário. Bem plantadinho, autociclante. Eu não faço TPA. Nesse aquário aqui eu não tenho bombinha ali dentro dele. Não tenho filtro ali dentro dele. A única coisa é essa montagem dele natural, que está aqui. E três barras de LED. Essas duas, mais essa aqui. E tem também aqui, olha. Plantas de boi aqui que eu estou colocando também. Vai começar a subir. Tem esse aqui que é um... Estão se... Essa planta é um bambu da sorte. E está aí, galera, olha. Está top demais. Beleza, pessoal? Estou só finalizando o vídeo, né? Aqui mostrando esse outro aquário para vocês de volta. Que é o foco do vídeo aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem. Perguntas, podem estar perguntando aí. Que em outro vídeo eu posso estar respondendo vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo. E valeu, galera.